Amigas e amigos, mais uma boa notícia do nosso comércio exterior. O Brasil bateu recorde de superávit comercial no acumulado de janeiro a julho deste ano. Exportamos 54 bilhões de dólares a mais do que importamos. Esse valor representa um saldo 37% superior ao mesmo período do ano passado, o que significa que estamos no caminho certo. Credibilidade, sustentabilidade e previsibilidade. É com esses ingredientes que estamos fazendo a economia brasileira melhorar dia a dia os seus indicadores, gerando emprego e renda para a nossa população. Legenda Adriana Zanotto